O número de brasileiros endividados cresceu nos últimos anos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, quase 70% das famílias estão inadimplentes no país. Com isso, a procura por serviços de renegociação de dívidas aumentou. Observando essa demanda, Carlos e Thaís, que já eram do mercado, decidiram abrir em 2018 a própria consultoria. Sim, na verdade a mudança ocorreu dos dois lados. Correu tanto da parte do consumidor como também o comportamento das instituições bancárias. Houve sim um aumento na aplicação de juros e isso acaba se tornando mais nítido essa composição dentro desse financiamento, onde o consumidor se sente mais lesado, ele sente que obviamente o valor que ele está pagando não corresponde à adquirição do patrimônio e automaticamente a procura se aumentou. Tanto que nesse último semestre de 2020 nós tivemos um aumento de 5 mil clientes já atendidos pela consultoria. Então houve sim um aumento da procura e também da aplicação das instituições sobre essa composição de juros. Com pouco tempo de vida, a empresa já tem alta demanda, clientes por todo o Brasil e no primeiro semestre de 2020 atendeu cerca de 5 mil pessoas. A Revog surgiu do conceito revisional, que é a revisão de contratos bancários. Esses conceitos foram adquiridos em 2013, onde eu tive a oportunidade de trabalhar num grande grupo que prestam esse tipo de consultorias, onde a gente despertou o interesse de trabalhar os nossos clientes numa contenção de tensão e resolução maior do que eu tinha naquele grupo. Então eu entendi realmente o mercado, entendi realmente a eficiência que a revisão proporciona aos consumidores. Então nós decidimos realmente atuar junto ao grupo Revog, dentro dos nossos conceitos e prestando aquilo que mais nós gostamos. Inclusive, esse tipo de dívida está entre os três maiores motivos de inadimplência no país. Só perde para cartões de crédito e carnês. Bom, nossa missão, além de prestar um serviço de excelência, a gente também quer prestar um serviço que tenha resultado, que traga um resultado positivo para os nossos clientes, né? E não só para os nossos clientes, mas também um bem-estar para os nossos colaboradores. A consultoria basicamente ajuda o consumidor a renegociar as dívidas e a se livrar dos juros abusivos cobrados por bancos. Os casos mais atendidos por aqui são os endividamentos relacionados a financiamentos de veículos. O nosso trabalho é revisão de juros abusivos, no qual nós revisamos juros de financiamentos, dívidas bancárias, capital de giro, empréstimo e limite de conta também. No qual a gente faz a revisão desses contratos para obter a quebra e a redução dos juros abusivos, seja por meio da ação revisional ou seja por meio de negociação diretamente com o banco. Onde o objetivo é, através da revisão, proporcionar ao nosso cliente as reduções dos seus contratos. O meu trabalho é passar as informações aos consultores sobre como vai fazer todo o procedimento, todo o passo a passo, para que seja algo tranquilo para o nosso cliente e também com qualidade. A Revog tem como missão auxiliar pessoas que estão ou em dívidas ou sofrem de juros abusivos de instituições bancárias. Elas entram em contato com os nossos consultores e nossos consultores, através de uma ligação ou até videochamada, explicam para os nossos clientes a melhor maneira de agir, seja por uma quitação, um processo ou até mesmo uma ação revisional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho